A Prefeitura Municipal de Santa Maria lançou o edital para a contratação emergencial de 31 profissionais da saúde. São eles 15 vagas para médicos plantonistas, 10 vagas para médicos clínicos gerais e 6 vagas para farmacêuticos. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de março no site da Prefeitura Municipal e são gratuitas. Mais informações podem ser obtidas no site www.santamaria-rs.gov.br. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. TV Câmara, a tela da cidadania.